As minorias distinguem-se do grupo dominante por possuírem características diversas, sejam elas étnicas, físicas, religiosas, de gênero ou culturais. Em virtude de tais aspectos, esses grupos não costumam participar em igualdade de condições da vida social. De que forma é possível efetivar essa informalidade e qual o papel do direito em relação às minorias? Genocídio dos indígenas e dos povos nativos das Américas Noite de São Bartolomeu Apartheid Holocausto Genocídio Armênio A Santa Inquisição Genocídio Tutsi O que esses eventos históricos têm em comum? Todos eles decorreram de uma ampla e declarada perseguição contra minorias. A história de massacres contra minorias, no entanto, perdura no mundo ocidental. Em 2016, um atirador matou 50 pessoas em uma boate gay, na cidade de Orlando, Estados Unidos, no pior ataque da espécie à comunidade LGBT. A conquista de espaço pelas minorias na sociedade se trata de fenômeno recente e também encontra bastante resistência. Na democracia representativa brasileira, as eleições de 2014 elegeram cerca de 20% de negros e de 10% de mulheres para a nova legislatura da Câmara Federal. Além disso, o país conta com apenas um congressista assumidamente homossexual e nenhum índio. A democracia brasileira tem conseguido efetivar os direitos das minorias? Qual a forma correta para se fazer isso? E por que se diz que nossa Constituição é contra-majoritária? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha o debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e vai discutir hoje o tema minorias. Para isso recebemos no estúdio Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, Zanriete Karan, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS e Maria Eugênia Bunchaft, professora de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, que é a nossa convidada especial de hoje. Sejam bem-vindos e começo com a Heloísa. O meu livro hoje é um livro clássico da literatura brasileira, de meados do século XIX, meados para a segunda metade do século XIX, de Aluísa de Azevedo, o Curtiço, que trata de alguma forma de minorias, minorias econômicas especialmente, e aquela população mais pobre, mais invisibilizada no Rio de Janeiro, na capital do Império, no caso, na corte, que, marginalizada por problemas econômicos, vive em um bairro, hoje seria central, mas na época era um curtiço, onde um português, dono do terreno, constrói casinhas e ali vive essa população. vive a sua vida, os seus amores, as suas dificuldades, as suas relações com a vizinhança e com o mundo, com a cidade. Este é o cenário do Curtiço, que é exatamente uma questão onde esta maioria é minoria. Ao lado de casarões, de barões e de títulos, esta minoria, que é maioria, na verdade, vive uma vida de dificuldades e uma vida muito divertida também, por outro lado. Muito bem. Henriette? Eu fico para o final. Ah, então, Maria Eugênia. É porque eu acho que tem uma sequência aqui, temporal, nos... O meu livro é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, um livro muito conhecido da literatura brasileira e trata exatamente da trajetória da Macabeia, que é uma moça nordestina que se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar como datilógrafa. E o livro é muito interessante, ele toca em muitas questões, inclusive questões de gênero. Curiosamente, a parte do livro que mais me chamou a atenção não é quando a Macabeia é atropelada pela Mercedes. Eu acho que o livro traz uma reflexão mais profunda sobre a temática da invisibilidade social, da reificação e de como superar contextos de felicidade ilusória através do debate democrático. Bem interessante, a invisibilidade tem vários livros que nós abordamos já aqui também, a questão da... Nós gravamos um programa com esse tema, né? É, com esse tema. A invisibilidade social. E não sei se também não, se a Clarice não apareceu nesse tema, bem levantada essa questão, que como aquela do Ouriço, a elegância do Ouriço, que é outro texto de minoria, que também poderia entrar, eu se eu tivesse que trazer um livro, eu teria trazido a elegância do Ouriço. É um livro que me marcou, assim, muito, né? Do quem mora no prédio, o porteiro, o problema das classes sociais, enfim, essas coisas... Duro, assim... Aparece todo no cenário. No cenário, né? E, bom, temos bastante material aí para trabalhar. Entra com o Luiz Fernando Veríssimo, Henriette. Tanto, pois é, tanto a Clarice Lispector, quanto a Luiz de Azevedo, nós vamos encontrar o que eu chamaria de narrativas sérias. E eu trouxe do Luiz Fernando Veríssimo uma crônica que está nessa obra, ou Nariz e outras crônicas, que se chama Critérios. Não se chama Minorias, se chama Critérios. Como é que eu fui parar nessa crônica? Eu fiquei pensando, logo na proposta do título do tema do programa, eu fiquei pensando em Robson Crusoe e Sexta-feira, né? Com toda a ressalva que a gente teria que fazer, temporal aí, né? Não é uma época retratada, representada ali, em que se possa falar de minoria. Mas existe duas pessoas numa ilha e há uma minoria que nós, contemporaneamente, conseguimos enxergar, que é o Sexta-feira. Está um a um e há uma minoria. A minoria de um contra um, né? Isso talvez seja a parte mais interessante. Está um a um e está perdendo. É, e está perdendo. Com essa ideia na cabeça, imediatamente eu me lembrei dessa crônica. Essa crônica é um grande transatlântico que sofre um naufrágio e os sobreviventes conseguem se salvar num barco no meio do mar, perdido em alto mar. Uma parcela desses sobreviventes começa quando, aí é bem Luiz Fernando Veríssimo, né? Quando se come a última bolachinha do pacote. Começam a contemplar a possibilidade de que eles precisarão comer uns aos outros para sobreviver. E um cavaleiro diz, primeiro as mulheres. E as mulheres se revoltam. Mas está colocada a questão, diz o Luiz Fernando. Qual é o critério que vai ser utilizado para definir aqueles que terão que se sacrificar? Aí alguém diz, primeiro os mais velhos. Aí os velhos se revoltam. Não, nós somos difíceis de mastigar, a nossa carne é dura. Então primeiro os mais jovens. Ah, nós seremos necessários, nós temos força. Então os mais gordos. Aí os mais gordos dizem... Eu acho um bom critério para os mais gordos. Não, mas eles dizem que os representantes dos mais gordos dizem que eles têm mais chance de sobreviver porque eles têm mais caloria. Claro, tem mais, exato. Então quem sabe os poetas e os líricos? Não, porque eles vão ter que divertir quando não tiver nada para fazer. Então os metafísicos? Não, os metafísicos não porque eles é que têm o canal com o alto. Pois. Nisso, esse pequeno grupo que está, que são os passageiros de primeira classe, estão na ponta da barca. Quando o restante dela é ocupado pelos sobreviventes passageiros de segunda e terceira classe. Um deles diz assim, escuta aí como é. E aí um dos teóricos responde, nós estamos decidindo qual é o critério que nós vamos utilizar e estamos indecisos. Ai, o cara diz assim, indecisos? Quem sabe a gente começa comendo os indecisos, então. Essa é uma boa saída. Assim, não. Os indecisos não. Ele diz assim, e lá pelas tantas passageiros de segunda e terceira classe, um deles diz. Mas, para aí, a questão aqui não é de diferença social. Ou entre gordos e magros, jovens e velhos. É entre a minoria e a maioria. Quem sabe nós não comemos a minoria, que é a primeira classe. Aliás, ela é a primeira classe e em tudo vai ser a primeira classe do sacrifício. Nisso se dá um rebuliço imenso. O barco salva vidas, vira. E a crônica termina com o narrador dizendo. E todos são comidos pelos tubarões, sem diferença de classe. Porque, como se sabe, os tubarões não têm critérios. Perfeito, perfeito. É genial. E fecha com todas. Eu me permito contar outra versão disto com o Código Civil. Eu contava isso há 20, 30 anos atrás, nos grandes congressos do Hotel Glória, onde desfilávamos lá contando coisas do direito. O Clóvis Bornai fazia desfiles de carnaval e nós fazíamos lá do falecido Jamestu Benchlak. Estavam lá. Hoje, parte dos que estavam lá são o ministro supremo do STJ e tal. Os que sobreviveram. Os que sobreviveram. Bingo. E aí, um barco naufragas, são milhares de pessoas e vão para uma ilha e o primeiro cara que pega... Aliás, há um naufrágio de apenas duas pessoas. Um deles tem o Código Civil e ele olha o Código Civil e vai dizendo, porque ele pega a sua propriedade, ele justifica ela e o outro que não tem o Código vai ter que se afastar e vai ter que começar a trazer coco para ele e essas coisas. Ele exerce o direito dele. Isso, exatamente. Aí vem um novo naufrágio, mais dez pessoas e ele vai dizendo aqui, os que vão ali, tal, tal, já vão pagando e esse segundo cara vai cobrando já sublocações dos demais, tudo organizadinho, aí vem uma chuva, traz aluvião, já aumenta a ilha um pouco e a coisa vai indo e eles vão crescendo e depois mais cem pessoas e vai organizando tudo e o Código Civil é uma maravilha, funciona para tudo. E aí começam as brigas porque já não tem mais terreno, aí começa a criar um cortiço e eis que de repente um naufrágio com cinco mil pessoas, todas em várias ilhas e não tem mais Código Civil que salve. porque também a maioria, nesse caso, não tem critério. Então, o Tati Mutantes, eu contava isso na época, antes mesmo, logo depois da Constituição, alertando para essa questão dos limites do direito. Às vezes, a lei só é clara porque ela não é escura, poderia se dizer assim. Então, nesse sentido, parabenizo já de pronto para entrarmos no próximo bloco com os livros, Clarissa, Clarissa Lispector, que é uma maravilha, o Aloysio Azevedo, com toda a dramaticidade, tragédia, um pouco assim, e o Luiz Fernando Veríssimo, que consegue abarcar o mundo a partir de sua ironia, sua fina ironia. Ele é absolutamente genial. O Direito à Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, na volta continuamos discutindo. Minorias agora entrando diretamente no ponto, mas sempre com um olho no gato, outro na sardinha, que é a questão da literatura. Nós já voltamos. O Direito à Literatura